Música Presidenta Dilma participa da abertura oficial da quinta edição dos Jogos Mundiais Militares no Rio de Janeiro. Em Itaguaí, também no estado do Rio, Presidenta Dilma dá início a construção de submarinos no Brasil. A iniciativa prevê a construção de quatro submarinos convencionais de tecnologia francesa. E veja também. De olho no excesso de iodo no sal de cozinha, Anvisa recebe sugestões sobre a redução da substância na composição do sal. Segundo o Ministério da Saúde, o brasileiro consome até 12 gramas de sal por dia, mais do que o dobro do que é recomendado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. Correios lança um blog institucional para ampliar a comunicação com o cidadão. O objetivo de debater assuntos relevantes sobre as operações da empresa. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Até 2017, o Brasil deve colocar no mar o primeiro submarino fabricado aqui. Hoje, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff deu início à construção dos submarinos e disse que é mais um instrumento para fortalecer a indústria nacional de defesa do país. Acompanhada de ministros e dos empresários responsáveis pela construção, a presidenta Dilma acionou a máquina de corte de aço que simboliza o início das obras. A previsão é de que sejam construídos quatro submarinos convencionais, movidos a diesel e um com propulsão nuclear, tecnologia hoje dominada somente por cinco países no mundo. A construção dos submarinos está prevista no Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil, que faz parte do Acordo Estratégico Brasil-França. Firmado em 2008 e no valor de 6 bilhões e 700 milhões de reais, o acordo também prevê a transferência de tecnologia francesa para que a indústria brasileira possa fabricar os itens que são usados nos submarinos. Também devem ser construídos estaleiros e uma base naval, que devem empregar diretamente 9 mil pessoas. A presidenta Dilma disse que esse é um momento estratégico para o país se afirmar como desenvolvido e como uma indústria sofisticada. E afirmou que a aliança com a França tem vários objetivos. Nós queremos fortalecer e capacitar a Marinha do Brasil em dois aspectos, tanto na sua modernização cada vez maior, ao se tornar uma arma capaz de dominar a tecnologia da produção de submarino de propulsão nuclear dentro de um quadro de defesa nacional, jamais de ataque, porque somos um país comprometido com os princípios da paz, e também no sentido de assegurar que a nossa Marinha seja capaz de proteger o nosso povo e, sobretudo, ser capaz de garantir um ambiente pacífico no nosso país e também garantir a segurança de nossas riquezas naturais. E terminou agora há pouco a cerimônia de abertura da quinta edição dos Jogos Mundiais Militares. A repórter Aline Bastos acompanhou o evento e ao vivo do Rio de Janeiro traz os detalhes. Boa noite, Aline. Olá, boa noite. Olha, a presidenta Dilma Rousseff declarou a abertura dos Jogos da tribuna de honra aqui do Engenhão, ao lado de vários ministros. Foi um momento carregado de emoção. Só para se ter uma ideia, todos os ingressos para a abertura dos Jogos Militares, mais de 30 mil foram esgotados. A quinta edição dos Jogos Mundiais Militares reforça a imagem das Forças Armadas como defensoras da paz. Ao longo das competições, que seguem até o próximo dia 24, o público vai poder ver a interação entre civis e militares. Bom, eu acompanhei o desenrolar dos Jogos, da abertura, que foi hoje à tarde aqui no Rio de Janeiro. Acompanhem. Dos mais de 2 mil participantes do espetáculo, 1.500 foram crianças de escolas públicas, inclusive estudantes da escola de Realengo, palco de massacre no início do ano. Elas desfilaram vestidas de militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, representando os sonhos da paz. Além disso, as coreografias, cenários e alegorias mostraram a riqueza da fauna e flora brasileira. Tudo com muita luz e muito som. Um show de fantasias no Engenhão. A pira olímpica foi acesa por Pelé. Ele relembrou os tempos em que serviu o Exército, onde era conhecido como Soldado Nascimento. Ao lado de ministros, a presidenta Dilma Rousseff assistiu ao desfile dos atletas dos mais de 100 países participantes e declarou a abertura dos Jogos. Declaro aberta a quinta edição dos Jogos Mundiais Militares do Conselho Internacional do Esporte Militar. Desejo boa sorte a todos. Professores da educação básica podem apresentar projetos para melhorar o ensino no país. Os melhores trabalhos vão receber o prêmio Professores do Brasil, criado pelo Ministério da Educação. As inscrições vão até o dia 15 de setembro. O MEC vai selecionar até 40 experiências e os autores dos trabalhos vão receber R$ 5 mil em dinheiro, troféus e certificados. Os detalhes estão na internet. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação quer melhorar a gestão e o controle dos recursos da educação no país. Para isso, vai formar gestores por meio de cursos à distância. A ideia é aprimorar o conhecimento sobre os programas de educação do governo. No total, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, oferece sete cursos para formar gestores. Mais detalhes, eu converso agora com Renilda Pérez de Lima, diretora de assistência a programas especiais do FNDE. Quem pode fazer esses cursos? Quem pode? Gestores, comunidade, conselheiros, professores, pais de alunos, todos os interessados em acompanhar, em saber como é que são executados, devem ser executados os programas que chegam aos municípios e aos estados. Esses cursos já existem há algum tempo? Sim, desde 2006, nós iniciamos um processo de formação em alguns cursos e com uma grande expansão entre 2009 a 2011. A partir de 2011, nós já estamos oferecendo sete cursos para que gestores possam aperfeiçoar a sua gestão e, principalmente, para que eles possam melhorar o controle dos recursos repassados no âmbito dos municípios e dos estados. Esses cursos são de pequena duração? Sim, os cursos são de 40 horas, 32 horas à distância e 8 horas presencial. Existe um número limitado de vagas? Não, as vagas, elas são de acordo com a demanda do município e a partir do interesse da comunidade. Outras informações sobre gestão e controle dos recursos da educação no país no endereço eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ou pelo Ministério da Educação. E as escolas públicas de todo o país, exceto as do Distrito Federal, receberam esta semana mais de R$ 25 milhões do programa Dinheiro Direto na Escola. O valor, que é repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, deve ser usado para garantir reparos e pequenas reformas nas escolas ou na compra de material de consumo e bens permanentes, como geladeira, fogão e televisão. Os alimentos fornecidos pelo Programa de Aquisição de Alimentos atendem cerca de 15 milhões de pessoas e envolvem, em média, 160 mil agricultores familiares por ano, em mais de 2 mil municípios. A repórter Gabriela Mendes tem os detalhes do programa. Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos acaba de completar oito anos. E quem faz um balanço das ações realizadas até agora é a Secretária Nacional de Segurança Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Social, Maia Takagi. Maia, eu queria primeiro que você explicasse como funciona o programa. Por um meio de uma lei, o governo dispensou a licitação das compras governamentais para a agricultura familiar. Assim, para os programas de compra de alimentos, feitos pela Conab e em convênio com estados e municípios, os parceiros podem adquirir alimentos já pré-cadastrados, qualquer alimento, pode ser arroz, feijão, pode ser cenoura, pode ser alface, produtos diversificados, que são coletados e distribuídos ou para entidades sócio-assistenciais que recebem esse alimento diretamente ou armazenados nos estoques da Conab para programas de distribuição de alimentos no caso de necessidade. É um fomento também, então, à agricultura familiar. Isso, ele liga as duas pontas, agricultura familiar com as pessoas que necessitam de alimentos, pessoas em segurança alimentar. E quantas pessoas já foram beneficiadas? Olha, são 160 mil agricultores familiares por ano, em torno de, e ao longo desses oito anos, 15 milhões de pessoas já foram beneficiadas que receberam esses alimentos que vieram da agricultura familiar. E quem é que pode participar? De que maneira consegue ou vender seus alimentos ou receber esses alimentos? Então, são três parceiras, né? A Conab, ela atua no território todo. Ela cadastra as propostas das organizações dos agricultores, por exemplo, cooperativas, associações que queiram, que tenham condições de ofertar para a Conab, que tenham interesse, entram no site da Conab, cadastram sua proposta e essa proposta, de acordo com a disponibilidade de recurso e de espaço, espaço nos armazéns e condições de recepção são selecionadas e, no ato, as entidades que devem receber, elas também devem ser já cadastradas, no caso da modalidade de doação para entidades. No caso de estoques, elas são armazenadas ou de cestas que são também distribuídas. No caso dos estados e municípios, nós temos convênios com todos os estados e dos centros municípios. Aí é só procurar no site do MDS para verificar se essas entidades têm já condições de ofertar para esses municípios e esses estados para que possam entrar. E as entidades receptoras é a mesma coisa. O programa acaba também sendo aliado na meta do governo de erradicação da pobreza, né? Metade dos agricultores familiares que oferecem para o PPA, a gente pode considerar como extremamente pobre, como do público do programa. Então, nossa meta no programa é ampliar essa parcela, é chegar nos agricultores mais pobres. Então, hoje o limite do PPA por agricultor é 4.500 por ano. Então, é um valor que não é alto, exatamente para poder beneficiar o agricultor mais pobre, aquele que mais necessita. E na parte da doação, são famílias que são atendidas com acesso à alimentação, que de outra forma não teriam essa condição. Maia, muito obrigada pela sua entrevista. e mais informações sobre o programa na página do Ministério do Desenvolvimento Social na internet. De olho na Copa de 2014, o Ministério do Turismo vai treinar profissionais do setor em 21 estados. Para este ano, são 12 mil vagas. E os cursos do programa Bem Receber Copa são à distância. No ano passado, o projeto Bem Receber Copa capacitou no país 4.500 pessoas em conhecimentos básicos, inglês e espanhol, cidadania e ética. A diversidade da cultura brasileira e informações turísticas estão entre as disciplinas que são oferecidas. Os hotéis como estes aqui de Brasília, só precisam oferecer a estrutura para os cursos e disponibilizar um supervisor para a gestão. O curso é à distância pela internet, de graça, pode ser realizado no horário e no local de trabalho e tem cinco meses de duração. A meta para este ano é capacitar 12 mil pessoas em 21 estados. Já até 2013, o objetivo é chegar a 306 mil profissionais capacitados em todo o país. O Ministério da Saúde está preocupado com o excesso de iodo no sal de cozinha e determinou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária a realização de uma audiência pública para propor a redução da substância na composição do sal. Veja na reportagem de Adilson Mastelari. Ele é presença garantida nas prateleiras de temperos nos supermercados e pequenas pitadas dão um sabor especial aos alimentos. O principal elemento na composição do sal é o cloreto de sódio e para o consumo humano recebe iodo no processo de fabricação, uma substância que contribui na produção de hormônios necessários ao controle do metabolismo do corpo. Quem tem consciência sabe que o consumo deve ser moderado. Sal em muita quantidade faz mal, né? Pelo que eu, por exemplo, a pressão alta e hipertensão, muito sal. Então, você tem que comer sal, mas moderado. Hoje, o sal comercializado no país tem entre 20 e 60 miligramas de iodo por quilo do produto. Para o Ministério da Saúde, essa quantidade deve ser reduzida, entre 15 e 45 miligramas. Segundo o Ministério da Saúde, o brasileiro consome até 12 gramas de sal por dia, mais do que o dobro do que é recomendado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é um consumo de 5 gramas por dia. Como o sal de cozinha contém iodo, consumir em excesso pode provocar problemas de saúde. Ainda segundo o Ministério da Saúde, o consumo de sal com iodo em quantidade acima do recomendado pode levar a doenças da tireoide, como o hipertireoidismo, a produção de excesso de hormônios que provoca alterações no metabolismo humano. Aos 20 anos, esta vendedora autônoma precisou até passar por uma cirurgia. Hoje, Dolores controla mais o sal. Ela descobriu que tinha hipertireoidismo pelos sintomas. Pressão alta, unhas quebradiças, nervoso. Ficava à toa estressada, cabelo caía fácil e também sentia muita vontade de beber água. O Ministério da Saúde espera a conclusão da consulta pública para a redução do iodo no sal. O que se espera como encaminhamento é que seja acatada a decisão de reduzir a faixa de iodação do sal. No sentido de manter a proteção da população brasileira à deficiência de iodo e, ao mesmo tempo, protegê-la do consumo excessivo e, ao mesmo tempo, atendendo também as necessidades de todos os públicos específicos, principalmente aqueles que têm maior necessidade de ingestão de iodo média, que são as digestantes e as lactentes. A consulta pública fica aberta até o final de agosto. Com o blog, os Correios querem aumentar a transparência da empresa e aumentar também o diálogo com a imprensa. Com o objetivo de debater assuntos relevantes sobre as operações da empresa, com o objetivo também de divulgar fatos importantes que a direção da empresa julgue importantes serem divulgados à sociedade. Para o presidente dos Correios, muitos foram os avanços no primeiro semestre deste ano, principalmente com o projeto de modernização da empresa. Poderemos executar serviços financeiros postais, poderemos ampliar a atuação na área de correio digital, poderemos fazer parcerias comerciais com empresas no sentido de melhor utilizar a nossa rede de agências, poderemos atuar no exterior. Um avanço bastante grande no objeto social da empresa. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal que marcaram a semana. Cai a criminalidade no entorno do Distrito Federal. As tropas da Força Nacional vêm operando na região a pedido do governo de Goiás e não há prazo para os policiais deixarem os municípios de Águas Lindas, Novo Gama, Lusiânia, Valparaíso e Cidade Ocidental. Durante as ações de fiscalização, 45 pessoas foram presas em flagrante e foram apreendidos com 1,5 kg de maconha e 265 gramas de cocaína. A presidenta Dilma Rousseff entregou no Palácio do Planalto o prêmio Onísio Teixeira. Há pesquisadores e professores que prestaram relevante contribuição para o crescimento da educação no Brasil. A premiação faz parte da comemoração dos 60 anos da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. O Ministério da Cultura triplicou os recursos para o Programa de Intercâmbio de Fusão Cultural. Foram liberados 6,6 milhões de reais para custeio de despesas da participação de artistas, técnicos e estudiosos em atividades culturais. O dinheiro serve tanto para quem está no Brasil como para quem está no exterior. O primeiro-ministro da Letônia esteve em Brasília em visita oficial. A Letônia é uma ex-república da União Soviética. No ano passado, o intercâmbio comercial bilateral chegou a quase 42 milhões de dólares. A Previdência Social anunciou a revisão de aposentadorias e pensões concedidas de 1991 a 2004. Vão ser reajustados mais de 117 mil benefícios ativos, já na Folha de Agosto. As vendas do comércio varejista registraram alta de 0,6% em maio. Os números foram divulgados pelo IBGE. Lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar para o período 2011-2012. O plano coloca à disposição dos agricultores 16 bilhões de reais em linhas de crédito, com taxa de juros reduzida, além da política de garantia de preços mínimos da agricultura familiar. A presidenta Dilma Rousseff recebeu os quatro governadores dos estados da região centro-oeste para uma conversa sobre a proposta da reforma tributária que vem sendo preparada pelo governo federal. No encontro, os governadores também trataram da distribuição dos royalties de petróleo produzido na camada do pré-sal. E nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. As reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho